E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos iniciando hoje então mais uma transmissão sobre táticas e técnicas de trading. Nós estamos no dia 22 de agosto de 2019, são 18 horas e 37 minutos. E aqui quem fala é Alexandre Vovacs, também conhecido como Stormer pelos amigos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos falar sobre uma tática, uma técnica que eu utilizo muito como day trader. É uma tática muito frequente minha, mas ela também pode ser utilizada para swing trading. E também pode ser utilizada para position. Então é uma tática multiversátil em termos de sistemas operacionais. Eu vou colocar aqui as operações que eu fiz hoje utilizando esse modelo no dia de hoje. Depois a gente mostra alguns exemplos tanto em gráficos diários quanto em gráficos semanais. A tática basicamente começa da seguinte maneira. Aqui está a abertura do dia e nós vamos procurar por uma barra ampla e poderosa que consegue romper. Que tem mais ou menos duas vezes o corpo dos candles prévios e que tenha conseguido romper, de preferência em gap, uma zona de resistência. Quando a gente visualizar isso, o Oliver Vellis chama isso de barra elefante. Eu não gosto muito de barras elefantes, mas eu gosto de operar a barra seguinte, que é essa contração de volatilidade que aconteceu aqui. Então quando a contração de volatilidade acontece no candle seguinte, e isso significa então uma barra estreita, geralmente um inside bar, mas não obrigatoriamente um inside bar. Assim que romper esta máxima, e esse rompimento tem que ser feito na barra seguinte, eu irei tomar a posição como eu estou ficando exatamente um tico abaixo dessa mínima. O meu alvo será a amplitude de toda essa barra projetado para cima alternado, não em 100, em 161. Este é o alvo da minha operação de day trade aqui no caso, utilizando o parede de proteção. Veja que logo a seguir, e tem que ser no candle seguinte, sim, no máximo dois candles depois. Esse sistema pode ser chamado também de um movimento de um, dois, três candles, porque tem que ser realmente assim, tem que ser rompimento em seguida. Ou na pior das hipóteses, forma um outro candle e o quarto candle rompe. Mas realmente tem que ser rápido, tem que ser veloz, tem que ser um cenário em que o mercado está muito aquecido, para fazer este tipo de pancada aqui. Uau! Uau! Muito bem! É isso que a gente busca. Aqui foi o resultado meu do dia, em simplesmente 20 minutos e 600 reais. Bom! Bem bom! Gol! Perdão! Gol! Fez um cenário bastante similar a este, aqui em Gol! Foi produzido, mesma situação, mesma situação foi produzida dentro da Gol. Só que foi um cenário um pouquinho modificado, porque a gente teve esta barra aqui, que seria a primeira parede de proteção, com a perda dessa mínima, eu poderia ter feito uma venda, mas eu não vendi aqui. Eu esperei esta barra enorme, seguida de uma contração de volatilidade, que foi este candle. E sim, demorou mais do que dois candles para a gente abrir o sinal, né? Caiu mais tarde, né? Ainda assim, a operação foi, o trade evoluiu e foi um belo resultado observado. Eu carreguei até o final do dia, estamos aqui com 600 reais, utilizando este modelo, que é o parede de proteção. A gente pode mostrar alguns outros exemplos para vocês, só para que vocês fixem bem na memória como funciona a visualização do padrão. Vou colocar aqui mais alguns. Rapidamente falando, como se diz, ele não precisa ser operado exclusivamente em day trade, ele pode ser operado também em swing trade. Não tem nenhum problema em relação a isso. Aqui tem mais um. Observem esta barra enorme, que perde esta zona de fundo. Observem a contração de volatilidade que acontece aqui. É quando perde a mínima, até 3 quilos depois, mais uma pancada de baixo. Depois teria tido até um outro sinal aqui, porque geralmente são pequenos mastos e bandeiras produzidos no intradia. Teria tido mais uma venda aqui. Então a gente está vendo aí alguns exemplos aparecendo. Isso na Gol. Vamos olhar. Se surge mais algum. Aqui tem um, bem bonito. Bem bonito. Bem bonito. O bom é que é um sistema tão simples, que depois que tu treinou teu olho, fica muito fácil de visualizar. Uma pancada para cima, que rompe a zona de resistência deste retângulo. Próximo que ando, a volatilidade contrai. Isso prepara a próxima expansão. Isso prepara a próxima expansão. É por isso que o inside bar é tão poderoso. O inside bar é poderoso porque ele é uma retração de volatilidade. E o mercado só retrai a volatilidade em um momento. No momento que ele vai dar uma expandida. Olha aí. E foi um belo movimento que bate no alvo. E a gente consegue então capturar mais um movimento por parede de proteção. É claro que para mim o ideal é a parede de proteção que acontece na primeira hora e meia do pregão. A primeira hora e meia para mim é o perfeito. Mas às vezes vai acontecer no meio do pregão. Como por exemplo aqui. Observem que esses dois que andam juntos, esses dois que andam juntos formam um parede de proteção. Então a gente soma este que andam com este. O primeiro que andam do dia com o segundo que andam do dia. E daí a gente tem uma atração de volatilidade. Quando rompeça a máxima, tem que ser nos próximos dois que andam no máximo. Olha que bela movimentação. Um belo movimento de alta. Em que a gente pega daí 161 dessa amplitude. Hoje projeta para ser a partir desse fundo. E quando bate no nosso alvo, bota o dinheiro no bolso e sai do mercado. Então o que eu gosto desse modelo é que ele é simples, é fácil. Ele é muito intuitivo de ser visto. E ele representa uma retração depois expansão de vol. Aqui a gente tem mais um. Esse candle aqui está um pouquinho mais amplo do que eu gostaria. Mas o sinal aqui aconteceria após essa barra ampla. Na verdade essas duas barras somadas. Essa amplitude para cima. E lá vai o trade. Então 10. Aqui ó. 10 da manhã. Abertura é o primeiro candle do dia. Segundo candle do dia. Tu soma os dois candles. Tu tem uma retração de vol. Quando rompe. O trade vai embora. Isso é muito bom. Na primeira hora e meia de pregão pessoal. Na primeira hora e meia de pregão. Realmente é extremamente poderoso. É uma ferramenta muito eficiente. E o que eu faço geralmente? Nos primeiros 10 minutos do dia. Eu começo a procurar justamente por papéis. Que estejam com as maiores altas. Ou maiores baixas do dia. Porque aí o papel que vai estar com a maior alta do dia. Provavelmente vai estar fazendo uma barra assim. E daí eu vou esperar realmente uma barra como essa. E aí quando eu romper a barra. Uau! That's it! É isso que eu procuro. Belo movimento. Belo movimento. Então esse tipo de movimentação. A gente vai visualizar tanto na ponta da compra. Quanto na ponta da venda. Aqui a gente tem uma venda. Olha a barra. A retração da vol. Quando perde essa mínima. É embora. Então a gente vai ter os dois. Mais caminhos possíveis. Aqui tem mais uma operação de entrada. Olha essa primeira barra aqui. Olha como essa primeira barra do dia. Rompe essa zona de congestão aqui. Olha essa barra de diminuição de volatilidade aqui. O próximo que é do rompendo. Vai ficar bonito. Yes! Rompeu. E aí vai. E vai embora. Tá? Então. Esse sinal. Dá pra gente viver só desse sinal, Alexandre? Sim. Dá. Ó. Até deu stop. Vamos ver se deu stop. Deu. Deu stop. Dá pra gente viver desse sinal, Alexandre? Sim. Dá. Tu não precisa conhecer vários e vários sinais pra ganhar a sua vida? Não. Não. Você pode conhecer um único sinal e operá-lo de forma eficiente, procurando os papéis que vão estar cumprindo aquele sinal. E se o papel não estiver cumprindo aquele sinal, tu não faz três naquele dia. Olha aqui. Barra enorme. Barra de contração. Por enquanto ainda não. Ainda não. Ainda não. E agora rompeu. Esse sinal de contato é um pouco tardio. Eu tinha que ter sido no que ano seguinte, de preferência. Então esse é um trade que talvez eu não tivesse feito apenas pela demora que aconteceu no rompimento. Mas o meu alvo seria esse aqui. 38,40. E foi pro alvo. Mas foi pro dia seguinte. Veja como demorou. Não. Foi no mesmo dia. 16,50. No mesmo dia eu botei 9. Mas foi um trade bem mais demorado. Então pra mim, o rompimento tem que ser no que ano seguinte. Aqui tem um exemplo disso. Eu somaria essas quatro barras em uma única parede de proteção. E aí contrai a vol. Quando rompe aqui, ponte entrada. E aí o movimento vai. Estão vendo? Então o parede de proteção pode ser um setup único que o cara opere só isso. Eu tenho alguns amigos meus, alunos meus, que operam só isso. Não operam nenhum outro setup. O cara opera basicamente isso em todos os timeframes. Eu vou botar aqui um gráfico diário. Só pra que vocês possam ver isso dentro do gráfico diário ocorrendo. Porque isso pode ser operado, como eu mencionei, em qualquer time frame. Não apenas no gráfico intradiário. Só que se vocês forem operar no diário, é fundamental o conceito de ter que ser uma barra ampla que tenha rompido uma resistência. A barra seguinte é uma barra de retração de volatilidade. Vamos pegar aqui em CESA 3. Vamos ter um sinal recente na CESA 3, usando esse conceito. Não, 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 não. Nenhum desses, nenhum desses, nenhum desses. No gráfico diário não é tão frequente, né? A gente está vendo isso. Por exemplo, aqui, se tivesse rompido essa máxima aqui, seria uma compra para mim. Mas não rompeu, porque essa barra ampla rompe essa resistência. Mas não rompeu, então não tem sinal. Aqui, aqui tem um que funcionou bem. Essa barra é em gap de alta, não chega a ser uma barra muito, muito, muito brutal em termos de tamanho. A barra seguinte, a volatilidade contrai. Quando rompe essa máxima aqui, O alvo é toda essa amplitude para cima, não em 100, em 161. Bonito movimento, muito legal. Vamos olhar aqui outros movimentos que possam ter aparecido desta forma. Talvez um semanal. Vou pegar o semanal de... SQA3. 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 Que rompe esta zona de resistência. Seguida de uma barra de retração de vol. Segunda barra de contenção de vol. E quando rompe essa máxima, uau. Belo trade. O stop ficaria abaixo dessa mínima. E o alvo. Pega essa amplitude aqui. 161 dessa amplitude para cima a partir desse fundo. Está aqui o alvo. Nós estamos falando de um alvo de 15%. O desktop. Não. Demorou o trade, né? Demorou porque ele chegou aqui. Demorou para chegar lá. Mas foi. Foi. A gente está vendo isso. Vamos olhar aqui. Um outro papel. O DEPAC. Vamos ver. Um candle. Aqui. Está bem bonito. Este candle. Rompe. Com um tamanho brutal de corpo. Próximo candle. A volatilidade diminui. Tu marca essa máxima como entrada. E aí o papel vai. E vai embora. Vai embora. Isso é para gráfico semanal. Então, como eu mencionei. Isso pode ser visto no semanal. Isso pode ser visto nos 60 minutos. Isso pode ser visto no time frame que vocês quiserem. Os únicos detalhes e detalhes mais importantes que devem ser observados é. A gente quer um movimento rápido. No sentido de voracidade. Seja na compra ou seja na venda. Então, a gente quer um movimento íngreme e agudo. Depois seguido de uma calmaria. Que seria o olho do furacão. Para depois outra pancada na direção do que a gente está operando. Bom, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo em que eu apresento essa tática. Essa técnica que eu costumo operar bastante. Parei de proteção. Se vocês gostaram, deem um like. Compartilhem com os amigos de vocês. E vamos cada vez mais discutir mais e mais táticas e técnicas de trading dentro do mercado. Tudo de bom. Paz, saúde e prosperidade para vocês. Até mais.